Oi galera, como vai? Eu estou aqui mais uma vez com o meu amigo Giovanni e a gente vai falar hoje sobre o assunto. Eu percebo que o seu alemão, ele parece ser mais suave. Sim, porque meu sotaque é português, também influenciado pelo meu dialeto que tem no alemão, né? E esse dialeto da Sassônia é muito suave. Eu tenho bastante, é um fato, eu tenho bastante problema de tremer o R. Sim. E eu até peguei aula para diminuir, mas... Mas é meio difícil, né? Prometeu que a gente disse que antes eu sabia falar espanhol, mas já lá não consegui tremer o R, né? Eles falam muito mais o R em espanhol do que em português brasileiro, por exemplo. Depende do sotaque brasileiro, mas você consegue fazer algumas palavras em português para sempre ter que tremer o R, né? Mas tem algumas, né, onde aparece. E a mesma coisa para você ou para outros estudantes que estudam alemão, ou estudantes brasileiros que estudam alemão, que eles não conseguem falar R em alemão, né? Porque é muito suave, é muito da garganta, né? É, eu não estou preparado ainda. Eu faço o som mais parecido que eu consigo. Tento tirar isso de um... Como se não fosse um problema, eu sei que eu vou aprender em algum momento, assim. Mas eu tenho a sensação, não sei se você compartilha comigo, que é mais fácil para a gente aprender como fazer os sons dos fonemas alemães do que o contrário. Porque para vocês pegarem o nosso R e o R... Eu falo R, Corina, caroça, Aria. Esse R, esse doble R, né? Isso é mais fácil. Porque isso, por exemplo, não existe em português, em espanhol, né? Isso não existe em espanhol. Esse doble R que você fala como R, principalmente. É, e daí se você conversa com carioca, eles ainda têm o sotaque carioca em cima desse R. Porque eu, naturalmente, tenho um sotaque estranho para os brasileiros. O meu sotaque fala aróis, caroça, areia. Que talvez seja um R, mas parecido com o R alemão. Sim, mas quando eu peguei aula para treinar o R, ou diminuir o sotaque, né? A professora, afinal, me recomendou falar o R como em Minas Gerais, né? Como em quase inglês, né? Português. Porta. É, sim. Porta. Isso, né? Isso é mais fácil para mim, porque é só um pouco, é... Mexer com uma língua e já consigo. Curiosidade é que tem sotaques do alemão, ou dialetos mesmo, né? Sotaque da Baviera, sotaque da Áustria, sotaque da Suiza, eles têm esse tremer o R, né? Eles conseguem, eles fazem assim. Então, eu espero que tenham gostado. Deixa seu like, compartilhe o vídeo se vos gostou, e não se esqueça de se inscrever no canal. A gente se vê num próximo vídeo. Até mais e bis bald. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho